E aí pessoal do YouTube, eu sou o David Tecni e hoje vou trazer mais vídeo para vocês aqui no Samsung Galaxy S4 modelo Octa-Core Vídeo que hoje vai ser como melhorar o desempenho do seu smartphone com Android, tá? Não sei se funciona em todos os Androids, mas é bem provável que sim Eu fiz testes aí com vários aparelhos e funciona mesmo Por quê? O seu aparelho você utiliza na internet, você deixa dados, você deixa histórico em seu aparelho, você deixa vários fatores No Android não é igual ao iOS que fica tudo em estatalado, ou seja, quando você usa configurações, os ajustes no iPhone O resto tá tudo parado, somente em funcionamento básico Alguns apps ficam abertos, né? Quando você pressiona aqui no meio duas vezes tudo, mas ficam congelados Já no Android tudo roda E você tem que fazer de uma forma que não rode, tá? Por quê? Para melhorar o desempenho do seu aparelho Eu escolhi aqui três aplicativos, tá? Que são funcionais, são bem bacanas Eu vi vários vídeos aí e muitas pessoas mostram outros aplicativos Mas alguns aplicativos vêm com malwares Outros apps detonam o seu Android Te deixam o seu Android viciado E não é legal Então o vídeo de hoje foi testado, foi olhado com calma Então é sempre bom que você tenha um antivírus, tá? Para qualquer aplicativo Android, porque você pode baixar erro Mas esses apps aqui são garantidos aqui O primeiro, muitas pessoas vão achar Mano, você achou que o Floating Toucher fosse funcionar assim O Floating Toucher Eu já fiz um vídeo explicando o dele, tá? Ele funciona bem legal Porque ele faz com que você não utilize o botão daqui Os botões físicos, ele desbloqueia a tela Já fiz o vídeo review dele, tá lá no canal É só você ir lá procurar Mas ele funciona também para ajudar o desempenho do seu Android Aqui, quando você clica aqui, ó Ele tem esse botãozinho aqui, ó Quando você clica, ele limpa a sua memória Novamente, clicando, ele vai limpar a sua... Seu sistema já está limpo, né? Beleza, vamos lá, fazer uma coisinha aqui Boteador, fecha É... aqui, fecha Pronto, vamos fechar aqui Vamos lá no Floating Toucher 76 MB Então eu abri três aplicativos e fechei Nem utilizei e ele já liberou 76 MB Bem bacana o Floating Door de fato Como você vai acionar isso aqui, né? Vamos dizer assim Você vem aqui, ó E vai configurar o seu Floating Toucher Aí você vem aqui Você está aqui, não Personalizado Personalizado Clica em algum lugar E aqui você vai escolher, ó Limpar memória No caso, você... Eu já botei aqui Eu vou botar em limpar memória Pronto Beleza Você vai botar qualquer dúvida aí Deixe nos comentários Beleza? E aí você vem, clica aqui e limpa Outro aplicativo bem bacana É o Clear Master O nome dos apps estarão aí na descrição Beleza? Clear Master é o quê? Muito funcional Bem legal mesmo Porque ele otimiza toda a sua memória Ele, se você vir aqui em histórico Você pode... Ele vai fazer uma pequena busca E limpar Ó, 42 MB Gente, 42 MB é muito MB Ele vem aqui e limpa Uma coisa legal que você pode fazer Ao mesmo tempo É vir aqui em privacidade Vamos lá, peraí Aqui em privacidade E ele vai limpar tudo aqui Só que os dados serão limpos Como assim? O Facebook vai deslogar da sua conta, tá? Ele vai limpar tudo O... A Play Store Ele vai limpar Não vai desinstalar as suas apps Mas vai limpar Então, esse aqui de privacidade Não limpe Deixa aqui Porque o quê? Se você vir aqui no Facebook E limpar O seu Facebook Vai deslogar da sua conta Você vai ter que relogar Então, ele vai fazer uma limpeza legal Mas não vai ser legal Entendeu? Espero que tenha entendido Uma coisa legal aqui É isso aqui, ó Tarefas Ele vai limpar as suas tarefas A sua memória RAM No caso aqui, ó 512 MB Limpos Pronto Você limpou aqui tarefas Novamente vir aqui e limpar Já libera mais 78 MB de RAM Em gestor de apps Ele vai o quê? Desinstalar Ou fazer backup de aplicativos Então Aqui Não faça nada aqui Porque você pode desinstalar Um aplicativo que você gosta Beleza? É isso aí Histórico e tarefas, tá? Você pode fazer uma limpeza O outro bem bacana É o App Clear, né? Ele faz uma limpeza geral Em vários apps Como eu já limpei antes Ele não vai funcionar muito Porque eu já limpei nos outros dois Hoje, tá? Mas o Clear App É que é se você Clear ao pronto Outra forma bem bacana Mesmo é você Pressionar o botão Home No seu caso For da Samsung Liberar sempre Os apps que estão aqui, ó Em funcionamento É... Ou você vir aqui Em tarefas E limpar a memória RAM Sempre limpar É isso aí, galera Essas foram as minhas dicas Para você Já fiz o vídeo De como aumentar a memória RAM Do seu Android Sem root O link do vídeo Vai estar aí Na descrição Beleza? É isso aí Os três aplicativos O nome estarão aí Na descrição Adianta bastante Melhora o desempenho Do seu Android E te deixa mais feliz Da vida Valeu Não deixe de visitar O meu canal Se inscrever Acompanhar as atualizações Eu fui